Pessoal, fazia muito tempo que eu não tinha feito um tour, que eu vou fazer hoje, que a bateria no meu celular tá bem pouquinho, eu preciso fazer alguns vídeos lá no calçadão, tô indo pra lá agora. Pessoal, lembrando a vocês, deixa eu parar aqui pra vocês refletir comigo, se inscreva aí, fornecedor do calçadão, todo o mercador do calçadão, você se encontra lá. É, inscreva aí no meu parceiro, no meu companheiro aqui, que tão fazendo todos os vídeos aqui, toda semana, uma galera firmeza aqui. É, é, vendas, é, vendas, Toritame, região, é, Angélica e Bento, variedades, é, Santa Cruz, Feira Digital, ser fornecedor aqui, feiras de Pernambuco, Brogueirinha do Atacado e Sala de Costura, todos esses canais, pessoal, tomam aqui toda segunda-feira, fazendo vídeo, levando a mercadoria até vocês. Aqui, pessoal, a gente tem excursões, tem transportadora, então toda a mercadoria pode chegar até vocês aí, pra vocês pedirem e comprar, que a gente entrega, pessoal. Olha só, vamos lá, vou mostrar a vocês aqui, as mercadorias diversas que a gente tem pra cá. Olha só que lindo aqui, ó, calça, pessoal, atacada, 30 reais, e o varejo aqui, de 35, calças lindas aqui, olha só que lindo, olha só que espetáculo, coisa boa mesmo. Isso daqui é o Modern Center, Santa Cruz, um espetáculo, vocês tão vendo o preço, hein? Pessoal aqui, não para de comprar, pessoal, olha só. Ô pai, tem um cartãozinho aí? Ah, esse, não? É. Pronto. Pessoal, olha só aqui, ó, a marca da empresa é essa, e o telefone que eu faço pra vocês é isso. Olha só, 30 aí, pessoal, 81, nas Pernambuco, 96, 80, 64, 69, se eu falar com o Sérgio. E a localidade tá bem aí embaixo, pessoal, em duas, setor amarelo, rua L e rua M, olha aí os blocos. Olha lá, e olha quem tá aqui, ó. Diz aí, diz aí, convida o pessoal pra se inscrever no teu canal. Pessoal, vai lá no VendasToritama e Região, se inscreve aí, beleza? Nosso Instagram também, VendasToritama e Região, pessoal, vai lá, deixa like, se inscreve e ativa o sininho. É isso aí. Olha aí, pessoal, que maravilha aqui. Vocês viram aí? Eu acabei de divulgar aqui, é, feiras de Toritama e Região. Nosso companheiro é Egito, boa demais. Olha só, pessoal, vocês aí, mulheres do meu Brasil, da parte evangélica, olha aí, que vestido bonito aqui. Olha só, pessoal, que saia logo aqui, ó, um espetáculo. Vocês viram aqui, mercadoria boa e um precinho também, pessoal, que é de bola. E sem falar, pessoal, nos vestidos ali em cima, um espetáculo, coisa boa mesmo. Olha só, aquele de renda aqui na lenda. Olha aqui, pessoal, que espetáculo. Ô, pai, tem um cartãozinho? Deixa eu passar o telefone aqui pra vocês. Ô, pai, que valor é essa aí que você tá vendendo? Tem a partir de 15. A partir de 15? 15, 18 e 20. 18 e 20. Do P ao GG. Do P ao GG. Show de bola, pessoal, a marca tá aí, ó. Evangelos. Pronto, show de bola. Pessoal, passar o telefone da empresa aqui, ó. Deixa eu focar isso. 81, nosso Pernambuco, pessoal. É 91, 56, 57, 49. Pessoal, vai lá no Estragando a Turma, que tem várias mercadorias lá, você escolher a dedo. E o setor aqui, amarelo, rua L e o box, 18 e 20. Pronto, pai. Vai ligar pro senhor, viu? Vai, mano. Olha só, que lindo aqui, ó. Jeans aqui com força, pessoal. Um espetáculo. Coisa boa mesmo. Vou perguntar o precião aqui e passar pra você. Tinha a dona aqui, mãe? Sim. A do Iota. Ô, Josi. Ô, Josi. Josi. Bora, Josi. Cuida que é medinha. Me dá teu cartão, hein, teu cartão? Me dá teu cartão. Olha só que maravilha aqui, ó. Show de bola. Ô, Josi, que valor é esse? O valor desse macacãozinho? 40 reais. 40 reais. Aquele shortinho, olha, ele tá de quanto? 28 reais. 28 reais. Ô, Josi, escuta, se alguém pedir em qualquer parte do meu Brasil, pedir mesmo pra entrega, pra excursão de transportadora. 10 peças, pessoal, apenas. Olha só, pessoal, o telefone tá aqui, ó. CCH Turma lá no Estragão. É 81 Nosso Pernambuco, 97, 29, 18 e 95. A rua aqui, pessoal, Setor Amarelo, Rua Helio Box, 21 ao 23, pessoal. Beleza, mãe? A turma vai ligar pra senhora, viu? Obrigada. Ó, pessoal, liga e pede. Diz que foi através do canal pra gente dar um carinho da turma aqui. Olha só que fofo, pessoal. Vocês já viram isso? Olha aí, o gruto, o mini. E olha só que lindo aqui, ó. Aqui o espetáculo, que coisa mais linda. Olha só os cojutinhos, o Batman aqui, pessoal. Olha. O Mario. O Capitão América aqui. Olha aí, os cachorrinhos. Olha só que espetáculo. Uma aranha. A mini aqui, novamente. O Sony. E o Capitão América. Ó, mãe, qual o valor desse conjuntinho? Três. Treze reais. Ó, mãe, tem um cartãozinho? Me dê um cartãozinho pra seu telefone? Olha só, pessoal. Apenas treze reais. Aqui, ó. Pessoal, treze reais apenas. E o telefone tá aí, pessoal. É, Arthur Kives. Ó, pessoal, segue a turma lá no Estragar. Essa mercadoria vai estar todinha lá exposta. Mas a partir de quantas peças o pedido mínimo a senhora entrega pra excursões? Vinte peças, viu? Vinte peças. Pessoal, vinte peças o valor aqui de atacado. Treze reais. Beleza, mãe. Pessoal, vai ligar pra senhora, viu? Olha, pessoal. Show de bola. Olha só que lindo aqui. Olha só. Olha, aqui é diferenciado, pessoal. Olha só o detalhe aqui, ó. Coisa linda mesmo, hein? Bem transado. Diferente. Olha só aqui. Tudinho aqui. Show de bola. Show de bola mesmo. Olha só. Vou passar com calma pra vocês observando. Olha só aqui, lindo. Um espetáculo. Imagina que o outro diferenciado tenha... É, a sainha com choque, né? Bem diferenciado. E também tem esse aqui, ó. Um espetáculo, um show, pessoal. Olha aí, tem o cartão aqui? O cartão? Não, não. O cartão tem o seu, mano. Mas o dinheiro só caiu aqui. Pode escrever? Pode escrever aí. Ah, já tá aqui, né? Cadê o telefone? Pessoal, o telefone tá aqui, ó. Deixa eu focar. Cadê meu pai? Foco. Isso. Olha, pessoal. O telefone tá aí. Manda 100, setor amarelo. Rua L, o box aqui, 36 ao 40. Olha o Instagram da turma, tá aí, pessoal. Telefone. É 81, nosso Pernambuco. 7, 9, 13, 63, 44. Ô mãe, qual o valor dessas brusinhas aqui? 20 no atacado. 20 no atacado? Olha só. Esse conjuntinho verde aqui tá custando quanto? 60 no atacado. 60 reais, pessoal, no atacado. Escutem, é... Açaí tem o topo de 30 reais. Pessoal, pode vender separado. Top 30 reais, açaí é 30 reais. Quem manda é a vocês. Essa calça tá custando quanto? 50 reais. Esse shortinho é de 30, né? 40 reais. 40 reais. Short sai que vem com esse cintinho. Pronto, tranquilo. Escutem, o pedido mínimo de entrega de peças, a partir de quantas peças? 10 peças. Pessoal, pedido mínimo, 10 peças. Vocês viram o telefone aí? Então liga pra turma, coisa boa. Então, pessoal, vamos mandar mais, vamos pegar mais mercadorias que eu quero mostrar pra vocês. Olha só que lindo aqui, pessoal. Totalmente diferente. Olha só. Tipo... É uma estampa, pessoal. Pensei que era uma renda, mas é uma estampa. Mas é bem diferenciado. De uma da outra. Olha só que espetáculo. Um show de bola, pessoal. Olha só. Que coisa mais linda aqui, ó. Olha só como veste bem. Um espetáculo, pessoal. Olha só que lindo aqui, ó. Bom mesmo. Ô, pai, qual é o valor dessas bruxas? É de 13 reais no atacado. 13 reais no atacado. Que tecido é esse, pai? É fio torcido. Fio torcido. É o pedido mínimo pra entrega pra todo o meu Brasil através de excursões transportadoras. A partir de quantas peças? 10. A partir de 10 peças, pessoal. Não dê o cartãozinho pra passar o telefone do pessoal. Rapaz, muito bonito, diferenciado. Pessoal, é... A marca tá aqui, ó. Pitty. Oi. Como é a nome dessa marca? Petite Garden. Petite Garden. Olha, o nome é diferenciado. Setor Amarelo, Rua L. O box aqui é o 48. Pessoal, o Instagram da turma aí, pessoal. É 81 Nosso Pernambuco. 91, 29, 90, 27. Segue a turma aí no Instagram, pessoal. Que essa mercadoria vai estar exposta lá. Vocês vão escolher a dedo a que vocês desejam levar pra sua casa e pra sua loja. Tá bom, pai. Tu vai ligar pro senhor, viu? Coisa boa. Vocês viram a informação aí. Liga aí perto, pessoal. Olha só, pessoal. Aqui, ó. Quando eu vejo isso aqui, ó. Eu paro na hora. Pessoal. É... Varejo, 11. Atacado, 10. Mais uma que manda estoque aqui, pessoal. Show de bola. Olha, tem um choquinho aqui, ó. Um choquinho ótimo. Vocês podem observar ali em cima. Olha só que isso. Que espetáculo. Ó, mãe. Tem um cartãozinho da empresa? Tem, sim. Vende aí o cartãozinho. Tá... Quando tem esse precião aqui, tem uma estoque, tem muito, né? Vamos fazer girar, né, mãe? Ó, mãe. Escuta. É... A partir de quantas peças? O pedido mínimo a senhora entrega pra todo o meu Brasil. 30. A partir de 30 peças. Mas pode ser validado. Pronto, pessoal. Pessoal, atacado, pessoal. 10 reais. 30 peças. E pode ser variado, pessoal. Que a gente tem outras cores. Pessoal, olha cá. O telefone tá aqui, ó. É 81 Nascimento Pernambuco. 93.16. 04.96. Pessoal, segue a turma lá no Instagram. Vocês vão encontrar essa mercadoria todinha lá. Vocês vão encontrar lá a dedo. Vão levar pra sua casa e pro seu comércio. Pessoal, setor amarelo aqui. Rua OL. O box 53. É isso aí. A turma vai ligar pra senhora, viu, mãe? Esse chão tem o tanto de quanto? 9. 9. Que tecido é esse? Suplex. Suplex. Show de bola. 9 reais, pessoal. Show de bola. Coisa boa mesmo. Bem baratinho. Olha só aqui, pessoal. Deixa eu parar aqui. Olha só, pessoal. 15 reais. 15 reais. Que numeração é essa? 15 reais. A galera da Poliçais, pessoal, se encontra aqui. Promoçãozinha aqui, ó. Apenas 15 reais. Show de bola. Olha só, eu vou trazer pra vocês aqui, ó. Olha, tem esse vestidinho maior aqui, ó. Pra minha mãe, pra minha mãe. Um espetáculo. Coisa boa mesmo. Qualquer peça, 15 reais. Um espetáculo. Pai, esse é o cartão, né, pai? É. Galera, rapaz. Galera, rapaz. Olha aí, pessoal. É Line Modas. Galega aqui. Ó, o telefone, pessoal, 81, nosso Pernambuco. É... Oito, nove, trinta e seis, sete, 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 dezenove. Pessoal, segue a turma lá no Estragã. É, pessoal, resumindo. Setor Amarelo aqui, Rua Helio Box, cinquenta e oito. Pai, escute, a partir de quantas peças o pedido mínimo você entrega pra excursões transportadoras? A partir de vinte peças, eu já mando. Pessoal, a partir de vinte peças, a gente já manda. Pessoal, olha só que lindo aqui. Apenas quinze reais. É, a gente tem aqui o OGG. E temos o... Ô, meu querido, a numeração que tu tem. A numeração que tu tem. Também o que são G+. G+. Aquele já ali tá de quanto? A numeração dele? Ele vai passar até o quarenta e quatro. Até o quarenta e quatro, beleza. Pessoal, até o quarenta e quatro aí, ó. Mercadoria boa. Show de bola. Pessoal, onde tiver um precinho legal, eu tô parando e mostrando a vocês. O tempo tá corrido aqui, o tempo vai passar. Eu vou passar várias mercadorias boas pra vocês fazerem aquela festa, pessoal. Vou fazer vocês ganharem dinheiro, vocês vão me agradecer, viu? Vocês vão me agradecer, eu tenho certeza disso. Olha só, olha só de camisetinho. Gostei aqui dessa parada. Olha só o quanto vestidos bonitos aqui, ó. Olha só que lindo. Eu tô tentando um pouco corrido, pessoal. Que eu tô aqui é pra acontecer rápido. Pai, tem a numeração aí do box? O telefone? O telefone? Me deu o telefone? O valor desse short, desse short, ó, é, dos vestidos. De quanto? Onze. Olha, pessoal, onze reais o vestido aqui. E o telefone que eu passo pra vocês é esse aqui, ó. Olha só. É, Vitória, Modas. E o telefone que eu passo tá aqui, olha só. Setor Amarelo, Rua K, o box aqui, o 74 e o 76. Pessoal, o telefone tá aí, vocês ligam de pé, tá bom? Opa, eu pedi o mínimo de peça pra entrega, pra excursões. A partir de 20 peças, pessoal, tá aí o preço. Coisa boa mesmo. Olha lá, vamos lá. Pessoal, o tempo tá passando. Não vai dar tempo de pegar quase mais ninguém. Olha só que lindo aqui, pessoal. Olha só esse cor aqui. Um espetáculo aqui. Coisa boa mesmo. Cadê o telefone? Não tem telefone, não tem ninguém. Eita, o cliente tá aqui não, Pai. Ficou difícil. Olha só, pessoal, aqui, ó. Tanto que camisas... O espetáculo aqui mesmo dos personagens, ó. Espetáculo, show de bola. Olha só, show de bola mesmo, pessoal. Pessoal, o telefone tá aqui, ó. Vai a marca da empresa, vocês vão apertar aí, tá bom? Valeu, tamo junto. É, o Setor Amarelo, Rua L, o box 88, pessoal. Valeu.